Salve meus lindos, pra quem não me conhece sou o Chico, pra quem me conhece eu também sou o Chico, beleza? Eu acho que vocês provavelmente já viram aí no título o que aconteceu, a gente vai descobrir como que ele fez isso, cara. Lembrando que isso aqui é um recorde, pelo menos eu acredito que seja um recorde de ranked, nunca vi um farm tão alto assim em ranked. Mas caso você saiba, ou já tenha visto alguém que já farmou essa quantidade em ranked, beleza? Manda aí pra gente poder fazer análise, ver o que o cara fez, de preferência nos moldes atuais, no patch atual. Ele fez isso recentemente, eu acho que faz um pouco menos de uma semana. Esse continha dele aqui tá Diamante 3, beleza rapaziada? Ele é mestre na solo kiwi, vou deixar o link dele na Twitch aí nos comentários ou na descrição, dei um followzão brabo lá, fechou? E é isso aí mano, já senta dentro de um like no canal pra gente trazer mais gameplay de aço, metazinha de 750 likes pra vocês, se inscreve no canal se você não for inscrito, 4 a 5 vídeos por dia aqui. Mano, me sigam nas redes sociais, entrem no meu Discord e eu também faço live na Twitch todos os dias a partir das 22 horas. Mano, vamos que vamos que eu tô ansioso aqui pra ver o que esse menino aprontou, velho. Ó, start dele normal até então, nome na editora, tá de conquistador, beleza. Até então tudo nos conformes, né? Tudo nos moldes. Tô dando um pouquinho de água, né rapaziada? Só pra poder ficar nos trinques. Tô com o começo ali no blue, beleza. Trocando carícias ali. Trocando um pouco os minions. Chacon que ele vai arrancar por baixo? Não, o Chacon tá ali na... Vai ser o artizinho aqui, muito bom, hein? Então, não perdeu nenhum minion, vai perder o primeiro agora. Tô vendo aqui. Trocando farpas ali com o Silas. Lembra que ele tá de Ignite, se você tá de TP. Pode tomar um gankzinho do Chaco, a gente não sabe onde o Chaco tá por hora. Até então tudo normal, cara. Lidou alguns minions, farmou outros. Tomou o gankzinho do Chaco. Nice, W no E do... Nice, W no E do Silas. Nice. Conseguiu sair muito bem do gank. Ainda pegou um Red Bull de brinde, velho. Muito bom. E deve puxar a sua índia, ele deve tá B agora. Ele tá com... 1800 ali na bag. Ou 1080 ali na bag. Permanecer em rota não vai ser muito off. Já fechou, já bota, hein? E aí você tá fechou a bota de Lançar de Ataque. Lembrando que aqui, ó. O tempo de recargo e de condição reduzidos por Lançar de Ataque. Ou seja, se ele já fez a bota ali, ele tem o Q diminui o cooldown, tá bom? Aí ele consegue ter o Q mais rápido, né? Toma ali. Toma ali. Não mata não. Beleza. O que ele tá bom? Opa, tem uma Camille, cara. Será que ele consegue? Fazer um brinquedo. Será que dá pra fazer alguma coisa? Muita gente pra focar. Meu Deus. Eu de Aço, cara. Aí eu de Aço pra vocês, rapaziada. Eu de Aço pra vocês aí. Lembrando que é Ranked, tá? Isso aqui, rapaziada. É Ranked. Já viram meu Yasuo? Rapaziada, sejam sinceros. Fala esse meu Yasuo não é exatamente assim, cara. Eu de Aço, cara. Que é completamente eu de Aço, rapaziada. Sim, tirar nem pôr. Nice. Ele usou o W pra poder ter visão, né? Das Aquaminas. Já farmou aqui as Aquaminas. Fechou ali uns hielos e já farmou as Aquaminas, tá vendo? Seis intents de game já tá com 50 de farm. Opa! Opa! Nice. Vamos pra agodeiro, pegou o Matthewzinha na caminha Só o Lão Pagodeiro, né, cara Nice Vamos ver aqui, ó Tá aqui agora com Tá com praticamente 4.000 de gold, né Põe ali o zelo Hum Hum Será que ele vai? Foi Repara que ele deu um hit antes de ultar, né Ele levantou pra cima Deu um hit só depois ultou Nice Perfeito Vou pegar duas barrigudas agora Já tá com 35 de farm e 5 barra zero, hein Será que ele vai pegar mais uma? Será que deu tempo? Não, hein Cuidado O principal vai ser, vou ver Então, seu bem Lembrando que ainda tem a ult, né, do Silas Que ele pode usar Tô tomando Vai dar Bzinho 8 minutos e 35 8 minutos e 41 Já tá com 81 de farm, hein Agora vai farmar as Aquamanas Tempo dele farmar sem perder nenhum minion, será? Vai perder só um Não, não perdeu nem um minion, tá vendo? De novo fez o mesmo combozinho e destruiu ali o Silas Agora ele já tá com 96 de farm Ainda vai roubar também As Aquamanas inimigas Aqui, ó, 9 minutos e 37 38 9 minutos e ele já tá com 105 de farm Agora ele vai Nice, vai aproveitar que o Embarra ainda vai roubar Cara, coitado do Chaco, velho Já aproveitou também, né, o Chaco tá topside Já roubou ali os lobos Nice Agora não tem nada pra roubar O Chaco tá muito rápido O Chaco do Q dele tá muito rápido, cara Que isso Tá com 1600 de gold na bag Vou botar só pro bot Vai ser Nice, conseguiu matar bem o Camille Isso, cara Aqui Ah, sentença bugada Lembra que ele não tem ult Só que ele tomou muito dano Vamos dar um confere no farm dele até então Ele tá atualmente com 127 de farm Entre 30 de farm aos 11 e 30 Ainda vai levar já a First Bridge, né Primeira Turre no caso Nice Meu Deus, cara Hum, tem que continuar Vou botar ali as galinhas Nossa, quase pegou Vamos dar uma olhadinha no farm 149 de farm aos 12 minutos, galera Vai dar counter aqui no Chaco Conseguiu roubar aqui os lobos Ih, o problema é que agora ele emocionou, hein Não? Hum, é Acabou emocionando um pouquinho, cara Ele tava com 3k na bag, cara Ele tava com 3k na bag, rapaziada Ele comprou agora uma Gumeira E uma Static Agora o jogo começou, cara Desculpa, ele comprou uma Gume e uma BF, né Porque ele já tinha Static Meus amigos, agora o jogo começou, velho Gol de vantagem dele sobre o Silas Ele tem 9 mil de gol de quanto se você tem 3.800 Nossa Carambola, velho Ele morreu já e tá valendo 650 de gold, ó Beleza Deve farmar isso aqui agora e deve vir nas Aquanas Nossa Nice Ele tá com mais do que o farm perfeito, cara Beleza Ó, 15 minutos agora 15 minutos agora e ele tá com 185 de farm, cara Nice Tá morto, nem tô, nem tô Caramba, cara Nossa, eu pensei que ele ia tomar uma lançada Nossa, eu pensei que ele ia continuar Eita Toma Muito dano Não, por um pouquinho pegou no Alulu, cara Ele tá com 207 de farm aos 16 minutos, cara Caramba Fechou a Alicidenta pro sangue Aproveitou também e fechou a espada BF Nice Nice Ó, o farm dele agora 216 de farm aos 17 minutos, hein Nossa Cara, ele tá muito forte, cara Ele já tem, tipo Uma BF Uma Static E uma Sedenta pro sangue, tá ligado Aos 18 minutos Tem gold pra fazer um Anjo Guardião, caso ele queira Caramba Caramba, velho aqui Ele tá passeando Ele tá passeando em jogo Nice Já conseguiu forçar ali bastante no top E agora vai de a Cominanzinha Toma ali A gente tá com 249 de farm, cara 19 minutos agora Nice Que ele é playmaker, rapaziada Vai Vai Não morreu Nossa Por pouco Por pouco Por pouco Cara Triposão Deve fechar uma GA Não Foi pra um Sterak Eita Mas até o 20 minutos Tá com 254 de farm Farm mais que perfeito, cara Já fez ali também as Aquaminas Já fez ali também as Aquaminas Era muito pouco Vai tá muito forte Meu Deus Vai ter penta Vai ter penta A Quadra Não oficial E tá aí, meus lindos 294 de farm Meus 21 minutos Meus 21 minutos, cara Possivelmente Um Novo recorde Da Né De Hunt Ou Provavelmente Um dos recordes, né Se tiver alguém que fez mais que isso Não conseguiu fazer muito mais do que isso Então tá aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido Cara Se vocês viram o vídeo até agora Mano Não esquece de sentar o dedo no like Não esquece de se inscrever no canal Tá ligado Depende de quando você estiver vendo Que vai me ajudar bastante Também dá uma moralzinha lá no canal do Dog Que o maluco é brabíssimo Odeiaço e Catarina Tamo juntas, meus lindos Meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão